Bom gente, bem-vindo ao nosso quarto. Venham, conheçam agora como que ficou o nosso guarda-roupa. Vou mostrar pra vocês como que ficou a organização das coisas aqui da minha cozinha. Coloquei várias coisas nos potinhos. Gente, nesse vídeo eu quero aproveitar que eu tô mostrando o quarto pra vocês. E eu quero mostrar o presente que eu ganhei da minha cunhada, gente. E aos poucos a gente tá organizando aqui a nossa cozinha, colocando as coisas no lugar. Ele não fica aqui em cima, tá, gente? Só tava aqui porque o Mohamed estava tirando fotos. Oi, gente! Tô começando mais um vídeo pra vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica. E, bom, hoje é domingo. A gente vai almoçar lá na casa da minha mãe. Eu vou levar vocês com a gente. Mas, gente, eu vou levar isso aqui pra ela, ó. Que são presentes. Esse aqui é da Claudete. A gente não sabia que era pra minha mãe. A gente pensou que era pra gente. Então, agora a gente vai levar lá pra ela. E esse livro aqui também era pra ela. É o presente da Glória que ela mandou pra ela. Então, a gente já vai aproveitar pra levar. E vamos aproveitar esse vídeo pra mostrar o nosso almoço de domingo, tá? Esse almoço metade foi eu que fiz, metade foi minha mãe que fez. Então, vamos lá, gente. Mãe, esse copo não é meu. É seu. Sério? É. A Claudete mandou pra você oito copos desses lindos aqui. Nossa. Só é que o bilhete caiu. Tinha um bilhete e o bilhete caiu. Caiu. Aí, depois, ela deixou no comentário. Falou. Jéssica, os copos não eram pra tu. Não eram pra tua mãe. Tu falou que tu tinha quebrado dois copos dela. É pra repor. Ô, Claudete. Muito obrigada. Agora já trouxe, tá, Claudete? Já entreguei. Obrigada, viu, Claudete? Nossa, lindos. Aí, esse livro aqui também era seu. É da Glória. Nossa, a Jéssica querendo ficar com tudo, gente. Eu não sabia, não tinha certeza. Aí, depois, a Glória falou. É, Jéssica, eu tô só a mãe minha. Ah, é? Deixa eu ver. É. 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 Esperança além da crise. A certeza de uma vida melhor. Aí, a Glória mandou pra você também. Ah, que bom. Obrigada, Glória. Obrigada, Claudete. Claudete. Tá? Estou amando esse presente, né? E, gente, agora eu vou mostrar pra vocês o nosso amor de domingo. Ó, a minha mãe fez arroz. Mostra aqui, Mohamed, o arrozinho da minha mãe. Ó, minha mãe fez arrozinho branco. Eu fiz ontem de noite, lá em casa, assim que a gente chegou das compras, já fui fazer uma coisinha aqui, fiz essa lasanha aqui ontem, ela tá quente, hein? E a mãe fez também frango assado, porque ela tava com vontade de comer frango assado. E o Mohamed, né, Mohamed? Muito bom. Muito bom. O Mohamed ama, ó, duas coisas que o Mohamed ama. É macarrão e frango. Então, hoje tem macarrão aqui de lasanha e tem frango. Então, hoje o negócio tá bom. Os meninos já foram lá. Já, gente, vem, tá doido pra comer, gente. Gente, os meninos tá doido pra comer, eu falei, não vai comer, espera que eu vou gravar. Eles tá doido pra comer. Eles estão falando com fome. Pode vir, Diego, Rodrigo. Vem falar, hein, gente. Vem, Morde. Agora eles não veem. A Dani falou pro Rodrigo aparecer mais, sabe? Porque ele tá muito tímido, gente. Ele não tá gostando de aparecer nos vídeos. O Diego gosta de conhecer, né? O meu irmão Rodrigo, ele tem vergonha. Olha, lindo os copos. Ah, mas já que os meninos não querem. Vem, eu já vou começar a servir. Chico, gente. Gostou, né, mãe? Nós já lavou, tá? Já veio. Nós pensou que era nós? Aí nós lavou, guardou. Aí depois que eu fui ver, eu comi até frio. Ai, meu Deus. Aí eu até coloquei no negócio. Gente, deve ter mais presente assim, tá? Ih, você não vai saber, né? Você não vai saber, né? Aí a pessoa deve ter falado assim, ah, agora deixa. Gente, eu vou colocar com comida porque eu vou... É, abre a... Vou abrir a fila aqui, ó, da comida. Eu tô usando aqui os utensílios. É, gente. Nós já estamos usando os utensílios. Porque vem cada utensílio que a gente nem lembra de comprar, né, mãe? É. Vem os utensílios tão, tão bons, umas coisas que a gente usa tanto, que a gente... Às vezes a gente nem tem em casa, né? A mãe já tá doida pra comprar o negócio de cortar o queijo. Bem, mãe. Que ela nunca tinha visto. Aí ela gostou do meu, agora ela já quer também. Quer que eu corto tudo, mãe? É assim ou pode deixar? Não, o cabelo não tá tirando, tá? Pode... Olha, gente, vamos ver se minha lasanha deu certo. Ah, a mãe tá tirando foto pro Daniel. É. Tadinho, gente. Tem que pedir o Daniel a lasanha. Ô, que dó... Gente, o Daniel tá trabalhando. Ele tá onde, mãe? São Paulo. Vitória. O Daniel tá lá em Vitória, trabalhando, aquele caminhoneiro. Aí ele ficou agarrado lá. E a mãe tá fazendo vontade nele, mandando foto de lasanha. Sacanagem, coitada. Qual parte você mais gosta do frango? E eu? É. Essa. Nossa, de causa da coxa, gente. O Mohamed gosta de tudo que tem ossinho. Esse. E esse? Esse. É tudo. É, o Mohamed gosta... Ai. O Mohamed, gente, gosta das partes que tem mais ossinho. Da carne. Que é... Eu gosto bem de coxa e gosto disso aqui também. Tá bom? Tá bom assim esse prato? Tá bom. Tá? Foi você. Meu? É. Agora eu vou pegar o meu também. Daqui a pouco todo mundo coloca aqui e a gente já vai almoçar. E aí Tchau. 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 Bom, gente, hoje já é outro dia. O dia que eu tava organizando os potinhos, eu acabei não conseguindo terminar de gravar pra vocês, porque deu a hora de postar vídeo. Aí depois ficou tarde. Aí eu falei, não, vou mostrar pro pessoal em outro dia esses potinhos. Mohan te colocou eles aqui, ó, tudo organizadinho pra eu poder mostrar pra vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar, gente, é esse negócio aqui. Eu tô simplesmente apaixonada. Meu Deus, ficou a coisa mais linda. Gente, coloquei vários temperos, um de cada jeito aqui, ó. A gente tinha ganhado os temperos da Vânia, né, que já tinha mandado pra gente. Com os outros temperos que eu comprei, com os temperos que a Edvânia mandou pro Mohan. Então aqui, olha, gente, ficou lindo com vários temperos. E é tão lindo, né, esse negócio que fica rodando aqui. No domingo eu organizei tudo, coloquei tudo direitinho aqui nesse lugar dos temperos. Ele não fica aqui em cima, tá, gente? Só tava aqui porque o Mohan estava tirando fotos. E aqui eu vou mostrar pra vocês como que ficou a organização dos potinhos. Esse potinho pititico aqui, ó, eu falei, gente, o que que eu vou poder colocar nele? Aí eu lembrei que eu tinha comprado fermento pra pão. Aí eu falei, ah, vou guardar o fermento aqui, tampadinho aqui. Porque às vezes a gente coloca uma gaveta e a gente até esquece que tem fermento, né? Eu já cansei de fazer isso, gente. Eu esqueço que eu compro fermento. Quando eu vou na rua, eu compro fermento de novo. Aí quando eu abro a gaveta, tá cheio de fermento na gaveta. Eu falei, não, vou deixar aqui pra eu poder lembrar. Aí esse aqui é o de sal, que eu já coloquei já tem bastante tempo. Desde quando a gente começou a fazer comida, eu já tinha colocado aqui dentro. Esse aqui, esse aqui tem tapioca, gente. Coloquei tapioca aqui pra gente poder fazer. Esse aqui a gente colocou nescau. Esse aqui, que é o grandão, açúcar. Esse aqui, que é o maior de todos, a gente colocou o arroz. E bom, gente, eu quis aproveitar todos os potinhos pra gente poder deixar mais organizadinho e também pra não ocupar espaço, né? Porque senão fica um monte de potinho vazio e um monte de alimento, né? Tudo empilhado em cima do outro. Então eu preferi colocar as coisas assim nos potinhos. E ficou fofo, gente. Eu amei. Nesse aqui, gente, eu coloquei o sumac. Na verdade, eu já coloquei todos os temperos lá. Mas como tinha muita quantidade e isso aqui é uma coisa que eu uso muito nas saladas, eu coloquei assim nesse potinho o resto que sobrou. Porque assim no potinho fica até mais fácil de tirar e colocar no vidrinho, né? Esse aqui eu coloquei o sal temperado de carne. Porque às vezes a gente tempera muita quantidade, né? E esses vidrinhos aqui eu vou deixar mais pra fazer o dia a dia, que é pouquinho. Esse aqui a gente pode levar pra varanda, temperar as coisas lá na varanda. Esse aqui também eu coloquei um outro tempero que eu uso muito em salada também. Que aí ficam os dois, né? Que a gente acaba usando mais quantidade. Coloquei aqui também. Aqui, gente, eu coloquei amido de milho. É uma coisa também que eu uso muito nas receitas. E esse aqui é a aveia do Mohamed. O Mohamed come muita aveia. Então a gente colocou a aveia dele aqui. Aqui também mais uma coisinha do Mohamed, que é a granola. Olha, gente, tava cheio, hein? Vocês viram que eu enchi. E olha a quantidade que o Mohamed ia comer. Eu tô comendo muita granola, hein, Mohamed? Você tá gostando, hein? Ele tá filmando aqui, gente, morrendo de rir. Aqui, gente. Aqui eu coloquei leite em pó nesse pequenininho aqui. Eu coloco sempre do lado da garrafa de café. Esse aqui tem rosquinha. Eu coloco biscoitinho aqui também. Esse aqui é o café. Que eu já vou ter que colocar mais, ó. A gente tá bebendo muito café, hein? Já vou ter que encher. Esse aqui do café. E esses dois aqui, gente, que foram os que vieram os faqueiros que a gente ganhou. A gente aproveitou também. Então esse aqui tem o coco que eu comprei, né? Que eu mostrei pra vocês e comprei um quilo. E esse aqui tem macarrão. Que eu achei que ficou lindo o macarrão aqui nele. E aos poucos a gente tá organizando aqui a nossa cozinha, colocando as coisas no lugar. Eu já tô ansiosa pra fazer o tour na casa. Pra mostrar tudo pra vocês. Só estamos esperando a nossa mesa chegar. Comentei com vocês no vídeo passado que eu quero fazer um armário pra colocar forninho. Pra colocar nosso micro-ondas também, né? Que foi o presentão da nossa madrinha Regina Pedrosa. E aí eu vi alguns comentários, né? De vocês falando, Jéssica faz a torre quente e tal. E era isso mesmo, gente. Esse armário que eu vi na internet. Chama torre quente, eu não sabia. Mas é bem naquele estilo que eu quero pedir pro moço fazer aqui. Só que a gente vai ter que olhar o lugar que vai ficar melhor. Que vai ficar mais prático, né? Mas depois que tiver tudo no lugar vai ficar muito organizadinho, gente. Eu amei colocar as coisas assim nos potinhos. Eu assisto muito, gente, uns vlogs. Não sei se vocês já assistiram também aqui no YouTube. De umas japonesas, de umas coreanas. Não sei se vocês já assistiram, gente. Mas eu amo assistir. Tudo elas colocam no potinho, tudo organizadinho, sabe? O meu sonho, gente, é conseguir deixar minha cozinha daquele jeito. Que essas japonesas, que essas coreanas fazem, gente. A casa delas é impecável. É super clean. Dá uma sensação assim de paz, sabe? De viver tudo organizadinho. Aí eu falei, gente, é o meu sonho. E aí eu já comecei a realizar esse sonho agora com todos esses presentes. A coisa mais linda, gente, que vocês mandaram pra gente. Eu faço questão de mostrar aqui no vídeo. Porque a gente ficou muito feliz com o carinho de vocês. Então, aos poucos, vocês vão vendo os presentes aparecendo aqui nos vlogs. Mas agora, gente, saindo da cozinha, eu quero mostrar pra vocês como que ficou o nosso guarda-roupa, gente. Chegou as peças e o Carlinho, que montou o nosso guarda-roupa, já veio, já colocou o resto das coisas que faltavam. Ele é montador de imóveis profissional e ele é pai do Daniel, que vocês já conhecem aqui do canal, que é o namorado da minha mãe. E ele ficou todo feliz que ele apareceu no vlog, vocês falaram. O tio montador de imóveis montou o imóvel rapidinho, ficou muito bom. E aí, assim que chegou as peças, ele já veio aqui montar pra gente e ficou muito bonito. E agora a gente vai lá pro quarto mostrar pra vocês. Bom, gente, bem-vindo ao nosso quarto. Venham, conheçam agora como que ficou o nosso guarda-roupa. Vou mostrar pra vocês. Não reparem a bagunça, porque essa bagunça aqui é proposital pro próximo vídeo. Mas agora, morrante, vamos mostrar o nosso guarda-roupa. Ah, até que fim, gente! Agora sim, o nosso guarda-roupa está completo. Quem acompanhou aqui a montagem desse guarda-roupa viu que não tinha essas partes aqui, né? Eles ficaram com as gretas. O pessoal esqueceu de entregar essas partes. Então agora tá completinho. Tem o espelho também que tava faltando, né? Não tinha como colocar o espelho sem colocar esse puxador aqui, ó. É um puxador, gente. Ele vem de cima até aqui embaixo, né? Até a pessoa falou, gente, que é puxador, como que é e tal? Ele é de metal. Tem essa partezinha aqui que já faz o acabamento todo do nosso guarda-roupa. E esse guarda-roupa aqui, gente, se parece um pouquinho com o guarda-roupa que a gente tinha na Turquia, né? Que era branquinho também, tinha uma parte de espelho. E bom, gente, deixei essas coisas aqui na cama, ó. Porque hoje eu já coloquei o lençol que tava aqui pra poder lavar. A gente vai trocar todas as coisas da cama. Eu vou fazer uma resenha desse colchão aqui, que muita gente perguntou. Jéssica, é bom mesmo e tudo? Vou fazer uma resenha pra vocês. Mais um vídeo separado pra não ficar resenha no meio de vlog. Mas, gente, nesse vídeo eu quero aproveitar que eu tô mostrando o quarto pra vocês. E eu quero mostrar o presente que eu ganhei da minha cunhada, gente. Na verdade, é da minha cunhada e da mãe da minha cunhada. Eu já quero mostrar o presente porque eu sei o que que é. Ela já me falou o que que é. É aqui pro quarto, pra cama. Então eu já vou aproveitar pra mostrar pra vocês. A Gabriela, vocês já viram ela aqui no canal. Ela é a coisa mais fofa do mundo. Ela tem o cabelo enroladinho assim. Ela tava no vídeo, gente, que minha mãe fez uma surpresa pra gente. Fez um bolo, né, comemorando 100 mil inscritos. E muita gente pergunta, Jéssica, cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Que não aparece nos vídeos. Gente, o Rodrigo, quando ele não tá passeando com a gente, ele tá lá na casa da namorada dele, que é a Gabriela. E a Dani, gente, que é a mãe da Gabriela, que também é uma fofa, assiste o nosso canal, assiste os vídeos. E ela ia mandar o nosso presente do chá de casa nova com o Rodrigo. Só é que o esposo dela, o Nasser, não quis deixar mandar sem brulhar, gente. Tinha acabado de chegar, né, na casa deles. Aí ela ia mandar com o Rodrigo. Aí o Nasser não quis deixar. Falou, não, não vai mandar desse jeito, não. Tem que brulhar, não sei o quê. Aí ela não mandou com o Rodrigo. Tiveram todo o cuidado de embrulhar, tudo bonitinho. E aí ela veio aqui em casa outro dia e deixou o presente aqui. Ela já falou o que é, porque ela falou, Jéssica, eu fico assistindo e fico vendo o que ninguém deu, pra eu poder dar uma coisa diferente. E aí eu vi que esse presente ninguém deu, então eu fui lá e comprei pra você e quis te entregar rápido, antes que alguém te dar. Muito obrigada mais uma vez, Dani. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Vocês têm uma família linda, que eu admiro muito. Então, muito obrigada de coração. E agora vamos abrir pra mostrar pra todo mundo, né, porque a gente fica curioso, né, gente? Presente lindo desse, a gente quer ver o que que é. Eu já sei, gente, eu já sei o que que é, mas vocês ainda não sabem. Então, vamos abrir todos juntos. Olha, gente, que lindo! Mais um jogo de cama, gente. Ela falou, Jéssica, o branco é o básico, combina com tudo. Então eu comprei um jogo de cama, com lençol, com fone, porque é uma coisa que eu uso muito, você vai usar sempre. E ela falou, eu comprei de uma cor bem neutra, que dá pra combinar com tudo. E olha, gente, lindo, lindo, lindo. Eu falei com a minha mãe, falei, mãe, eu nunca vi essas coisas. Eu tô toda chica agora, cheia de coisa, 100% algodão. Nosso quarto tá a coisa mais linda, gente. Muito obrigada, Dani, amei, amei. Já tinha falado com ela, né, que eu já tinha amado. E agora, esse aqui, gente, é muito especial. Esse aqui vocês vão amar também, porque muitas inscritas falaram comigo, Jéssica, coloca isso na sua cama que vai ficar lindo. E agora eu vou poder colocar junto com vocês. Essa daqui é a saia da cama. Muita gente falou, Jéssica, compra uma saia box pra você colocar, que vai ficar linda na sua cama. E agora chegou a nossa saia da cama. Eu tô ansiosa pra colocar, gente, porque eu acho que vai ficar muito lindo. Vou abrir aqui pra gente poder ver. Olha que linda, gente. Ai, vai super combinar. Olha aqui, gente. Ela tem os elásticos assim, ó. Agora eu tenho que ver como que eu coloco. Porque essa aqui é a minha primeira cama box, então eu nunca coloquei, mas com certeza não deve ser difícil. Mas vai ficar lindo, gente. E eu já vou colocar agora, gente, nessa cama. Já quero deixar o quarto todo lindo. Eu já vou colocar aquele jogo de lençol também, que já tá lavadinho, já tá tudo arrumadinho. Vou colocar esse aqui também, ó, que vocês ainda não viram na cama. A gente vai forrar o nosso colchão com o protetor também. Porém, tudo isso no próximo vídeo. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então no próximo vídeo eu vou mostrar toda a arrumação desse quarto aqui pra vocês. Ficando por aqui. Beijo muito grande no coração de todos vocês. Que Deus abençoe e ilumine muito a vida de todos vocês. E até o nosso próximo vídeo amanhã, nesse mesmo horário. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri